O que que tá acontecendo? Racionamento? Racionamento de água. Das 18 horas de hoje até 6 horas de amanhã. E amanhã? Quem tomou banho, tomou. Quem não tomou, não tomou. É bem isso, né? Então é um aviso que eu tô dando. Se vocês conhecerem alguém de Sorocaba de noite, o risco da pessoa tá cedo. Ó, Barquinho, acabou de dar uma calça de presente pra mim, gente. Olha que linda. Apesar que faz um ano que você deu essa calça já pra mim, né? Já. Só que tava esperando a oportunidade de você chegar aqui, ó. Olha, gente, que linda. De pertinho. É sua. Obrigado. Gente, o Barquinho disse que vai fazer uma bebida chique pra mim. É gin com melancia, alguma coisa assim. Olha lá, ó. Ó, o melhor gin que tem. Você paga o preço, mas não te dá ressaca no outro dia. Olha, bebida que não dá ressaca. Inventaram. Eu tô bebendo cerveja de sem vergonha. Vai lá. Ó, o que que vai? Três pimentinhas, ó. Essa daqui é mandarim o nome dessa. Pimenta mandarim. Se for pra vizinha, você pode colocar aquela dedo de moça. Um enorme. Imagina no outro dia como que tá, né? Gelo, você pode ir pra vontade. Por quê? Porque é o gelo que vai dar o channel drink, ó. Não que eu seja de bebê, gente, mas, né? Já que vai fazer, eu quero experimentar a tarde da bebida chique. E o legal é que você tem esse energético pra acompanhar, que eu vou mostrar pra vocês, que é um energético assim, que ele é maravilhoso. Ele é um energético de melancia. Qualquer coisa, você pode colocar tubaína também. Mentira. Olha lá, ó. Colocou o gin. Esse gin aqui é babado. Olha, a pimenta chega a pererecar lá também. A melancia. Pode pôr dois pedaços, quantos pedaços você quiser. Esse energético aqui, que ele é maravilhoso. Energético de melancia, eu nunca vi isso. Olha, o copo já tá bonito, gente. Você já termina, eu não posso beber bebida que eu fico louco. Isso daqui é alecrim. Alecrim, eu falei arruda. É, ele dá um gosto assim maravilhoso no brinquedo. Ele já vai abrindo os caminhos ali no chakra, né? Ele já vai fazendo tudo, Ninho. O olho gordo não chega perto de você nunca. E o que fica legal mesmo, realmente, é o gelo. O gelo, ele corta um pouco o efeito. Não que vai sair o efeito inteiro da bebida, não é isso. Olha lá. Meu Deus. Olha lá, gente do céu. Essa taça do barquinho é tão fininha. Tem que tomar cuidado pra fazer o tintim pra não triscar muito, porque senão ela quebra. Vamos lá. Quando entrou o gai da ruda no meu marido, já. Aí veio a pimenta na minha boca, velho. Foi mesmo? Nossa, é amargo? Você vai ver daqui a pouco a cabeça. Credo. É babado, mas é uma delícia, viu, gente? Não, é gostoso, é gostoso. Mas ele é bem amargo. Eu recomendo. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Tintim. Tintim, gente do céu. Tintim pra vocês também, hein? Acabei de chegar num barzinho aqui, gente. Chama Vilarejo. Dizem que é um bar de gente da carne doce, que nem eu. Ai, eu achei uma belezinha aqui o lugar, gente do céu. Daí tem uma moça cantando, uma música louca de gostosa ali. E eu tô morrendo de fome, no céu, que até agora não ofereceram um arroz e feijão pra mim. Eu vou comer alguma coisa ali. Eu vou mostrando pra vocês as coisas que estão acontecendo. Eu morei nesse bairro aqui já, chama Vila Hortense aqui, fica perto do ginásio de esporte aqui. É um bairro louco de gostoso aqui, viu? Olha, gente, que gostoso que é aqui, ó. O Marquinhos tá conversando com a moça ali, esse aqui é outro amigo meu, das antigas que eu encontrei. Uma delícia, aquela moça tá cantando, aquela de verde. Daí a moça perguntou pra mim o que que eu queria beber. Eu falei pra ela assim, moça, eu preciso beber uma bebida, uma cerveja, que tem em tudo quanto é lugar, porque eu não posso mais misturar a bebida. Antigamente, quando eu tinha uma idade boa, eu misturava tudo quanto é bebida. Hoje em dia, se eu misturar leite com café, eu caio duro e preto pra trás. Não posso misturar mais. Então é que nós acabemos de ganhar aqui uma bebida louca de bonita, que tem, como que fala? Tem gin e tem docinho de virar por cima. Que é essa moça bonita que deu pra nós. A dona do bar. Olha que amor, de presente. Peguei uma porçãozinha de polenta, que mandioca não faz digestão de mim. Tô jantando aqui com o Marquinho, uma porção de polenta, gente. Pensa que delícia a polentinha. Olha lá, bem sequinha. Você chucha aqui no morro, aqui ó. Olha. Pesco e gostoso. Uma maravilha. O Marquinho tá mamando no gin aqui, ó. No gin de maracujá, alguma coisa. Eu tô só jantando, porque senão, amanhã eu preciso fazer as coisas pra ficar beldo. Eu não dou conta. Olha, até o papel de limpar a boca aqui é do macio. Que tem o preço melhor. Não é aquele que parece foie de bandaneiro que você passa só em gordura a boca. Isso aqui é uma delícia. Tô quase levando um chumaço lá pra minha casa. Pumar a coisa mais linda. Fica pra morro. Olha que lugar mais bonito que nós chegamos aqui agora, ó. É uma parte aqui que tá cheio de bar. A gente só escolhe o lugar e senta que nem mosquito. Lotado de barzinhos, gente. Nós viemos aqui pra comer alguma coisinha que eu tô com fome. Eu comi aquela polenta lá, mas não matou a minha fome. Aqui é a de matar. Olha lá, o Marquinho bebeu tanto zin que tá louco já, ó. Agora ele vai comer a melhor porção do Sorocaba. Quero só ver. Uma delícia aqui o lugar. Olha que lugar mais bonito. Na minha cidade não tem essas coisas. E a carraiada vem vindo ali, ó. Uma maravilha o lugar aqui. Sentei aqui agora. Daí o homem falou assim pra nós, o garçom, falou assim, tem uma promoção, não sei o quê. Foi contando. De repente ele falou, é cento e pouco. Eu falei, o quê? Eu pensei por dentro de mim. Uma promoção de cento e pouco reais. Ah, imagina se não fosse promoção. Quanto que ele ia ter que pagar? Falei, não, pare com isso. Daí pedi uma porção mais magra, né, pra poder pagar. A gente já se viu. Cento e pouco reais. Uma promoção. Uma promoção, não uma porção. O preço da cesta básica. Daí vai trazer uma porção de... O que é? Mignon com catupiry. Mignon com catupiry. E um refrigerante, porque, né, chega de beber, porque amanhã tem mais. Olha a porção aqui, gente do céu. É filé mignon com catupiry. E veio os pãos de lambuja ainda. Olha que delícia. Maravilha. Mesmo uma porção molinha, gente, olha. Uma carne com catupiry. Hum, dói. Até banguela consegue mastigar. Ludo mole. Aqui ficou de moio no leite de mamão verde. Hum. Ai, onze e quise agora. Tô indo embora. Tô com um pouco de dor de cabeça. Tô cansado. Comimos, mas, ó, sobrou um monte de carne ainda. Não dá pra deixar, né, gente? Não dá pra deixar. Uma carne mole. Se você chupar, a carne derrete na boca. Tô levando aqui, ó. Qualquer coisa leva até pra mãe ainda. Mas amanhã tem mais pra vocês. Ai, amanhã não acorda cedo pra ir pra São Paulo já. Acabei de acordar aqui sete horas agora. Quer dizer, acordou um pouco antes, né? Na casa dos outros a gente vai dormindo picado, né? Dormi gostoso. Mas na casa dos outros a gente dorme picado. E na maior cidade grande, o medo de entrar um ladrão, alguma coisa. Eu escuto que eu estralo na rua e penso que é tiro, né? Agora, tomar um banho aqui. Tomar um café. E daqui a pouco ele vai pra São Paulo. Ai, será que vai pra São Paulo mais uma hora e pouco? Tem que chegar lá? Daí sim, chega no meu destino. Vou tomar café agora aqui, gente. Enquanto o Marquinho toma banho. Olha que interessante na casa dele aqui. Ele tem uma água. Uma água de gás que vem assim, ó. Na garrafinha. Você aperte, você chasqueia assim. Vai... Daí sai gás. Daí tinha a groselha na geladeira dele. Vou beber com groselha. Pra dizer que sim, né? Uma coisa mais chique. E ele fez um negócio de berinjela. O que que tá uma delícia? Eu vou comer agora cedo. Mas depois eu paro com ele pra comer alguma coisa. Que ele sente fome só mais tarde. Entendeu? Mas eu vou mostrar água pra vocês que eu achei interessante. Ó, colocar um pouco da groselha aqui. Pegar água. Só apertar aqui. Olha lá, ó. Tá feito o refrigerante da groselha. Olha que prático. Ninguém diz. Uma delícia. Tamo saindo agora pra ir pra São Paulo, gente do céu. Ai, como passa carro? Um carro atrás do outro aqui. Meu Deus, uma barulheira. Eu desacostumei já desses barulhos. Vocês acreditam que eu tô aqui faz o quê? Faz um dia. Não faz nem 24 horas. Depois eu já tô com saudade da minha cidade. Morrendo de saudade lá já. Não vejo a hora de voltar. Mas vim fazer uma coisa importante. Então já viu. Agora tá esperando o Marquinho levar uns negócios ali na casa vizinha dele. Aproveitar dar uma sapiada aqui na rua, né? Vou ali na esquina dar uma se oferecida. Vai dar uma oferecida ali. Já passa o nóia e já leva o celular, né? Já oferece o celular pro nóia. Ah, eu tenho medo de nóia, gente. Olha que gostoso, ó. Pra mim é novidade ver essas coisas. Ver carro passando, ver barulheira. Uma é bonita com a outra. Olha lá. A turma bate os olhos. Parece que eu tô pedindo aqui, né? Já tamo indo, gente do céu. Começou a chover, vocês acreditam? A aura do Marquinho fez chover. A minha não. É a dele, é dele. Mas a hora que eu cheguei aqui em Sorocaba, tava tudo cheio de luvem preta já. É que ele já veio seguindo ali de lá. Nossa! Porque tava um sol ontem aqui. Mentira! O Marquinho tá carregado, senhor do céu. Tá chovendo lá fora. Mas tá chuviscando. Pelo menos tá fresco. Esculão Santana tem estúdio aqui. Com quem mais os famosos? Sheila Mello. Olha! Só gente famosa, gente do céu. Todas essas casinhas. A casinha é mó dizer, né? A casinha é minha. Só gente famosa. De tudo quanto é a espécie, cor e tamanho. Parando no restaurante agora aqui, gente, o Marquinho falou que é restaurante de gente rica. Olha o lugar que ele veio enfiar eu. Isso que ele chama a Quinta do Marquês, né? E eu vim daqui do Quinto dos Infernos. Vou mostrar tudo pra você. É restaurante de gente rica, gente do céu. Nunca jamais visto. Na hora que eu colocar o pé lá, tudo vai falar, passa. Vamos ver como que é. Ó, aqui tem tudo que você possa imaginar. Você quer comprar um vaso? Tem pra decoração um copo. O que você quiser. E a melhor bacalhuada que tem aqui na rodovia Castelo Banco. Vocês têm que vir conhecer aqui, porque aqui é babado e confusão. Ai, fazendo até a propaganda no lugar. Ai, meu Deus. Olha a entrada, gente do céu. Até com flores. Tá entrando uma trepadeira agora. Ai, já tava esquecendo da máscara já, gente do céu. Olha lá. Enquanto isso, no lustre do castelo. Olha que chique. Gente, olha esse restaurante. Aqui acho que uma bala custa 17 reais. Só de você andar aqui já tá gastando. Eu tô com medo, sou sincero pra vocês. Ai, Marquinho, parece uma misa andando. A Isadora Regina, né? Olha o salgadinho. Ai, o Marquinho falou que tem uma coxinha de camarão que fica com o rabinho do camarão pra fora. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Você viu o preço do rabinho do camarão, né, querida? 24 reais numa coxinha. Meu Deus do céu. Eu quero 100. Isso. E você não vai tomar nada? Uma coca. Duas só. Duas só. É. É. Gente, você viu que chique? Só faz assim. A moça vai teclando. Ela faz a... PAP! Na hora. Já coizeia. Será que é de graça esse suco aqui, gente do céu? Tô certeza que não é, né? Suco pro você que tá passando nervo com o seu marido, que não faz as coisas direito, não para na casa e quando chega ainda não ajuda. Isso aqui ajuda no estresse. Você que tá tudo entuchicada, cheio de as coisas, não consegue emagrecer. Isso aqui desentuxica. Um digestivo pro você que tá com o intestino preso. Você tomar um desse daqui, querida, você passa três dias no vaso. O TPM pro você que tá a ponto de pular na cara de um com unha. Energético pro você que já acorda e não consegue sair da cama. Fica pensando na vida. Fuma um cigarro, a hora que vai ver, volta deitar de novo. E esse aqui pra nós, né, querida? Pra dias difíceis. Você toma esse suco aqui, ó, a sua vida vira outra. Você vai pensar que você é filha do Silvio Santos. A Patrícia Bravanel, né? O Marquinhos já pegou uma coxinha ali pra nós. Não peguei aquela do camarão, né? Eu não tenho coragem, mas essa aqui é caríssima também. Experimentar uma vez na vida, né, pra não dizer. Ó, já deu uma mordida aqui, tá louco de gostosa. Olha o ketchup. Não é aquele sachêzinho não, querida. Olha isso aqui. Ai, um sabor louco de gostoso. Que delícia. Gente, onze reais. Se não for gostosa, você tem que pular na cara de quem vendeu, né? Mas isso é gostosa, é gostosa. E é grandona também. Uma coxa média. Louco de gostoso. Gente, olha que interessante aqui. Eles não vêm com o sachêzinho, com a tesourinha pra você cortar, pra você fisgar com o dente, não. É só você pegar aqui, ó. Tá lotado. Você escolhe isso aqui. Aqui, aqui, aqui. De graça pro povo pegar. Quase enfiando um na bolsa. Agora que eu já enchi o bucho, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Vou dar uma passada, assim, de leve. Senão o tempo vai pensar que eu tô roubando aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Olha o tamanho desse vinho aqui. Sei que tem marido que bebe. Pra ele parar em casa, você compra um garrafão desse. Maior preço. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu não tenho coragem nem lá na garrafa. Eu tenho medo da garrafa pular ali, cair no chão e se pernear. Fala que fui eu. Olha aqui tirando foto. Olha o panetone, gente. Vocês acham que aquela lata é chique? Esse aqui é mais chique ainda. Olha, um lustre aqui no meio também, o outro. Olha esse espelho. Esse espelho aqui é pra inveja vir, bater no espelho e voltar nos olhos do invejoso. É uma espécie de simpatia. Eu tenho que tirar uma foto do lustre lá ainda. Olha as flores, que chique. Uma flor atrás da outra. Isso daqui é um restaurante, pra você ter uma ideia. Gente rica não contenta só com comida, né? Eles quer as coisas chiques. Olha os lustres. Meu Deus, só cai pendurando que nem o Tarzan. Olha o tamanho do prédio, gente do céu. Olha lá. Diz que ladrão conhece caipira de longe, né? Que caipira vai em cidade grande, ficou iando pra cima, que a boca aperta. Chapéu dourado. Olha, que bonito. Já estamos dentro de São Paulo, então? Já. Olha que gente do céu. Quem é de São Paulo, eu estou na cidade dos seis aqui. Nós estamos na Avenida Rebouças. Que chique. Que é o maior centro financeiro de São Paulo. Onde os milionários vêm pra fazer aplicação, tudo. Nós vamos entrar agora embaixo de um túnel. É o lugar topo de São Paulo, gente. Ou seja, quer arrumar homem rico? Vem pra cá. Rapa a perna e vem pra cá. Vou entrar dentro do túnel agora, gente. Rapa a perna e vem pra cá.